E você já ouviu falar em auriculoterapia sistêmica? Esse é o nosso assunto do Vida Mais Leve deste sábado. E a nossa entrevistada será a enfermeira e idealizadora do método Grazi Rumani. Não é isso, Grazi? É isso e muito mais. Então te esperamos nesse sábado, onde você vai conhecer a sua vida na ponta da orelha. Às 13 horas, hein? Aqui no Vida Mais Leve. A gente te espera. A gente te espera.